Então você já jogava no Ultra, você já jogava no Ultra né mano, só metia um FPS e a outra Não, no Ultra não, no HD só, não pegava no Ultra o meu Pulou todo mundo em uma casa véi Ah meu Deus do céu Pô não tem uma arma mano Nossa eu dei o holográfico nesse jogo véi é um livro Caralho toma Toma essa pregada Menino véi essa dois dois canos faz uma estrala que eu vou falar pra tu viu mano Opa Pô lá em cima daqueles caras véi Carandinha na casa ali ó Qual 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 Dois do cinco dois do cinco dois do cinco dois do cinco Corre desgraça Todos todos foi todos Não tem um escort chegando aqui viu Tem Tô sem colete pouca vida carai O Amor Foi só um Baraka 120 120 Caraca O B2 Ó a BSS cantando baraca joga muito 3 tobei 3 adeus 4 caralho não tem mais tem mais tem mais tem mais um ta la ta la vai vcs tinha que ver em ners-drop olha só vcs cantando aqui não vcs tinha que ver em ners-drop vcs tinha que ver em ners-drop morreu tem mais, tem mais, tem mais e o guerreiro vence esse e tem que vir no airdrop, meu parceiro esse baraco tá matando todo mundo, o que que tá acontecendo? mano, a VSS eu já falei, mano, tinha que vir no airdrop da VSS, o melhor sniper do jogo e deixa a arma aí, deixa a arma aí, mano, cara pô, dá arma pra mim aí, meu guerreiro, tô usando o VSS aqui na vergonha aqui, pô, vocês não tem vergonha na cara não? o cara não morre lá não, velho o nego é mó hack, velho o nego tá de hack, velho tem bala de acaí? que isso, mano, olha esse cara aí, velho é isso que eu tô vendo tem bala de acaí? não, para de gastar bala nesse viado mas o que é isso, meu bom baraco, tu vai me ajudar e parabéns pra você ele tanca bala, mas bomba ele não tanca não o meu eu não sei o que é isso, mas tudo ficou mais pequeno pô, agiu o último, boadão aqui tá aqui os caras, tá aqui os caras, tá aqui os caras, de minha frente e onde tu tá, baraca? um cara só um cara só um cara só um cara só ah, o bichinho engoliu as balas e a bala é minha vai tomar no teu cu, vocês pegaram os meus caras que eu matei tudo lá, porra não sei nem porque eu chamei essa porra desse minecraft pra jogar vai ser pelo da puta arrombado vai acabar da vss, chega lá, velho rapaz, não é que chega, rapaz olha a vss gode pai não erra não, filho caralho toma 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 na vss é gode demais, pô, choca choca na vss do pai, canta bonita nossa, o feijão vai longe, menino pensa nos feijãozinho que vai longe vamos ruxa lá, pô, os caras estão tudo mortos, né quem tá criticando aí a vss do pai vamos de carro, vamos de carro, vamos de carro entra um carro aqui, vem gente vem, clã . . Olha o vss no canto olha o vss no canto eu falei para vocês que a vss planta matei duas vss aqui ó aqui aqui é o melhor que a vss me fala para que eu nem pego airdrop mano por que que eu pego airdrop se eu tenho vss olha lá um carro lá garro e o nego joga muito tanto pelando para o baraca e você pode ver que o cara estacionou o carro muito bem né drop aí ó tem mais tem mais não tem para bater estava fazendo tiro com um cara aí nesse minecraft matou e na vss é a melhor arma do jogo galera a wm aí ó que a wm aqui rapaz vss e não tinha um cara que queria aí a pô desmai não quero wm não cadê a wg pg fala no peão seu covarde fala aí no que já rapou tudo eu sou eu vou pegar a carteira a taxa de quadro tá no alta e o fps tá 59 tá bom ou tá ruim ó alguém tem bala de cara aí véi o círculo desse tamanho o círculo desse tamanho nós andamos de carro que a gente tá do momento ahhh cara me tirando véi vai me matar esse carro ainda sai daí o carro vai escurridor sai daí saío ó minha vida caralho sai pelo carro aí saí Meu Deus, sai daí! Sai daí, mano! Sai daí! Meu Deus, sai daí! Meu Deus, sai daí! Sai daí, velho! O carro vai matar todo mundo, é isso? Sai daí, mano! O cara montou! Eu fiz uma armadilha na drop, mano! Sai daí! Sai daí, cara! Sai daí! O carro tá louco, mano! Manicraft tá dentro do carro, ele é doido, velho! Manicraft, vai explodir, Manicraft! Sai daí, porra! Ganada, velho! Manicraft é louco! Vou terminar de explodir essa porra aí, que ele é uma porra! Manicraft, vai morrer, desgraça! Carro, 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 carro! Chegando, carro, chegando, carro, chegando! Mano, eu deitei, o cara passou por cima de mim! De carro! Eu pulei em cima do carro! Mano, eu morri aqui assim, ó! Ele passou por cima, velho! Que não, rapaz! Que não, rapaz! Aqui era da torada, porra! Melhor partida! Carro bugando igual um doente mental aqui! Meu amigo! Meu parceiro! É BSS! É God! Meu parceiro! Parecendo um... Aqueles... Aqueles toros, tá ligado, velho? Aqui! Aqui, meu irmão! Me diz você, meu guerreiro! A moral, mano, o carro ficou possuído pelo airdrop, mano! O Hagatang entrou no carro ali, o carro ficou... Foi louco, viu, parceiro! Nossa, foi esse carro tão bonito, velho! Esse grafo! Aqueles toros mecânicos, velho! Mano, olha esse brilho, mano! Olha esses raios de luz! Então, cara! Olha aqui atrás! Olha aqui atrás, Baraka! Que lindo! Olha esses raios de luz, mano! Olha esse brilho, mano! Olha esse bagulho, mano! Você ativou tudo lá, Delícia! Delícia! Você ativou o bagulho todo lá! Tudo! Não! Eu não tô no ultra, não! Você tá em qual? Tô no... No HD! No HD, meu guerreiro! Caralho! Que delícia, mano! Só que meu... Meu celular não tava perdendo bateria, não, mano! Achei que a bateria não fosse aguentar, não! Tá ligado? Pô! Esse cara tá em choque! Por conta da BSS Guerreira, mano! Que nunca é gelo, meu guerreiro! Caralho! Essa foi engraçada, mano! O carro tá aparecendo aquele estouro mecânico! Tá ligado? Tá pulando, mano, louco! Tá ligado! Peraí! Eu dentro do carro, ela aparecendo um louco! Tá longe não, pô! Fica junto! Fica junto aqui, velho! Espera você fechar! A gente que ela vai! Cadê esses caras, velho? Cadê esses caras? Carasinha! Tão escondido as casinhas! Onde você acha que eles estão? Cadê as casinhas? Tô no mate! Servidor BR aqui tá aparecendo! Tá jogando servidor chino, velho! Os caras fazem as casinhas nos matam! Meu parceiro! Você não tá ligado, meu guerreiro! Como que esse jogo tá liso! Esse é! Esse é! Esse é! Esse é! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Nossa! Tô vendo! Eu tô vendo! Ah, a WM tá tentando o meu guerra! Muito a única! Mais um! Skipim! 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 Mano, tem cara forte do skip, tem cara forte do skip aí, ó Nunca me deixa a vida, nunca mais jogar louquinho velho, nunca mais Tem mais, tem mais Quatro caras, pô Atrás, costa, 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 costa Cadê? 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 Tá deitado o mapa ali velho Tô bem pelas costas, hein, tô bem pelas costas, no call chair pelas costas Tem que dar uma telha na panel É só ele não, pô, falta mais Tem mais, tem, tem Chega ele, tá me deixando o mapa ali, ó Ai, a BSS nunca erra, meu parceiro Tira ele treguiado, tá ligado? Só tem uma O último cara no mapa, no mato, velho Na panela, na panela, alguém tem panela aí? Acha ele primeiro, acha ele primeiro, acha ele primeiro Acha ele primeiro, a gente pega na panela Não atira, se quer achar ele não atira, quem achar ele não atira Quem achar ele não atira, só passa a calma pra gente pegar na panelinha Tá, 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 tá Tô na panela aqui, pô Sendo no macaco, u, 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 u Tô achar essa na panela aqui, já Amei Puxa Cadê ele tá na panela Ah, vai tá nesse mato aqui, certeza Não tá, velho Minha panela é automática, viado Caralho, ó, burst fire a panela, velho Não atira, não atira, velho Eu tô de panela na mão já Eu vou cortar o tiro desse cara com a panela Eu vou rebater o tiro de volta na cara dele, velho Caralho Se fizer aquilo assim é bom Ô, tô andando todo o circo aqui, viado Não vejo o cara Tá deitado em algum mato, por aí, velho Eu acho que ele tá dentro da casa, hein Mano, você vê ele? Espera aí, espera aí Eu vou te juntar pra poder gravar Tô vendo ele, tá deitado Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, Delícia, Delícia Não, Luquinha, Luquinha, tá deitado aqui na minha frente Vem, galera, vem, vem, vem Na frente do carro, na frente do carro Vem, 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 vem Cadê Luquinhas, cadê Luquinhas, cadê Luquinhas? Na frente do carro, velho Vai, 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 vai Amarelo, 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 amarelo Nossa, tomou só ele Na panela Meu amigo, o cara tomou só uma paneilhada na minha frente da cara, meu guerreiro Caralho, o que é isso, meu guerreiro? Pô, vocês tão humilhando os caras, mano Vocês não podem fazer isso não, pessoal Caralho, hein